Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas, são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boa, que cabelo Ritos e poucos, seus apelos Ligavam pelas pernas Certas mulheres Que como você, levam bem onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre não Espertos perto de uma mulher Sou só garotão Seus dentes e seus sorrisos Mastigam minha boca e juízo Devoram os meus sentidos Eu não me importo com isso Então são mãos e braços Peitos e abraços Pelo e barulho e seus laços São armadilhas que eu não sei mais o que faço Eu aqui de palhaço Seguindo os seus passos Garotos não resistem aos seus destérios Garotos como eu sempre não Garotos como eu sempre não Espertos perto de uma mulher Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos como eu sempre não Garotos como eu sempre não Espertos perto de uma mulher Eu sou só garotos Eu sou só garotos Eu sou só garotos São só garotos E aí Eu sou só garotos Obrigado.